Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá, e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais um vídeo react a pedidos, a pedidos da Má. Um beijo, Má. Caiu minha água aqui, Má. Má, você derrubou minha água, Má. Aqui, ela falou assim, oi. Richard, vou deixar minha sugestão de react aqui pra você. Gostaria muito de ver você reagir na Life Goes On, do Bitsy Ass. É um MV que eles fizeram durante a pandemia. Então tem tudo sobre eles estarem de quarentena e não poderem fazer shows e etc. Acredito que você vai adorar bastante, é bem significativo. Obrigado, Má. Eu também acho que vou gostar bastante, porque muita gente já me pediu, não só ela, quando eu fiz o último react. Inclusive, gente, muito obrigado. O Bitsy Ass é o maior grupo de K-pop da atualidade? Ou tô falando besteira? Não, é isso mesmo, enfim. E eu falei, pô, os Armin não me notam, tá ligado? Não me pedem? Tipo assim, claro que tem bastante pedido, mas tem muita gente que me pede em outras coisas. Aí eu fiz um, a pedidos, e vocês estão me pedindo bastante. Então muito obrigado, gente. Vocês são muito fofos. Vocês são fodas, não só vocês, como os fãs de todos os grupos de K-pop. E eu tô adorando, vocês sabem que eu gosto muito. Quem tá acompanhando já há mais tempo, sabe que eu gosto muito de clipe. Por isso que eu comecei a fazer vídeo de react. E K-pop é foda. Enfim, foi um desabafo aqui, porque eu sinto muito amor vindo de vocês. Obrigado, galera! Vocês são fodas! Então bora de BTS com Life is Going On. Não é Life is Going On, é Life is Goals On. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa seu like se você gosta de vídeo de react. Um comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. E aqui na descrição tá rolando uma vaguinha pra ajudar a comprar um celular novo. Tem também meu pico, se você puder me ajudar. Se você quiser, de qualquer forma, será muito bem-vindo. Obrigado. Bora começar! 9 do 11, de máscara, gente. Ai, que dor, né? Essa época foi... Osss! O tio que me parou. Sem nenhum aviso. Ai, vai ser triste. Fofo! Eles param juntos? Mas eles estão com o olhar de esperança. Ih, a música tá velha já. Não tem tanto que ficar em casa, ó. Uou! Também joga assim. Chegou pizza. Gente, que lindo essa letra. Mas onde vocês estão indo? Não é da pra ficar em casa, gente? É essa? Ai, que lindo! Quem estão assistindo os vídeos deles? Quem estão assistindo os vídeos deles? Quem estão assistindo os vídeos deles? Agora, o canal, quem está assistindo os vídeos deles? Agora, o cara quer até um pijama igual o deles, boy. Que é um bom, hein? Eu amo pijama. Ai, eles olhando o palco que faz show. A gente se lembra do show. Ai, eu sou eu, não sou eu. Ai, eu sou eu. Ai, eu sou eu. Ai, eu sou. Gente, a equipe é, irmã, que liga essa cena Gente, meu Deus, se eu tivesse visto isso na… Ai, tô tentando chorar. Se eu tivesse visto isso na… Ai, não vou chorar, não. Se eu tivesse visto… Ai, eu adoro essa. Se eu tivesse visto isso na época de… De pandemia… Ou eu imaginei os fãs vendo isso. Caraca, gente, eu ia cair dura pra trás. Foi forte, né? Mas eu gostei muito que eles estavam com muito um olhar de esperança. Uma coisa tipo assim, estamos em casa, mas a gente está se divertindo. Vai dar certo, espera, galera! Mas enfim, achei muito fofo, gostei muito. Agora, me diz você o que achou de Life's Going On. Será que Life's Going On tá certo? Enfim, deixa aqui o seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra maratonar aqui no meu canal, inclusive do BTS. Inclusive, gente, do BTS… Eu vou até me desculpar, já que tem uns vídeos com uma qualidade muito ruim. É que foi quando eu comecei. Eu era muito pequenininha. Hoje eu tô crescendo. Às vezes tem uns vídeos que saem uma merda, mas a gente vai evoluindo. Enfim, mas vem pra maratonar. Não esquece também de se inscrever, deixar o like e me seguir aqui nas minhas redes sociais. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!